Mostramos agora mais participações e depoimentos dos alunos da Unify na série de reportagens da Missão Univida na Amazônia. A Associação Humanitária de Universitários em Defesa da Vida, a Univida, é uma ONG coordenada pelo padre Eduardo Lima, da Diocese de Jales, interior de São Paulo. Ela se propõe a levar jovens universitários a uma experiência extraordinária, colocando-os em contato com populações em risco social, na expectativa que respondam a essa experiência, tornando-se profissionais conscientes de seu papel social. Tinha como objetivo sempre dar assistência, dar saúde, levar saúde aos povos indígenas, mas principalmente a humanização do futuro profissional. Imagina só um aluno que é acostumado a atender dentro da universidade, dentro da clínica da universidade com ar-condicionado, toda a estrutura, ele sair daquela zona de conforto e atender numa realidade totalmente atípica, aquela que ele está acostumado. Isso gera um processo de humanização, de amor, de cuidado com o outro, de uma visão de mundo, de uma visão de ideias mesmo sobre si mesmo, que talvez a gente não conheça em outro lugar. A gente teve atendimento no posto com a equipe multidisciplinar, teve o médico, teve a fisioterapeuta, teve o psicólogo. Então deu para trabalhar bastante essa equipe. A gente, em conjunto, a gente discutia o caso, que eles traziam para a gente a queixa. Então deu para a gente aproveitar bastante da questão da psicologia. Foi um lado bem proveitoso, ainda mais com as crianças e com as mães. Estudante de medicina da Unify, Marcela conta que sempre sonhou em viver experiências humanitárias em sua vida. E essa foi a chance de colocar suas experiências profissionais em prática, além de conhecer culturas diferentes. Não só pela experiência, né, porque eu como estou saindo do primeiro ano agora, então para ganhar, para ver como que funciona um atendimento, mas também para conhecer a realidade indígena, porque isso a gente não tem na faculdade, e também doar um pouco do nosso amor para eles. Isso é muito importante. No próximo programa, os momentos finais da participação dos alunos da Unify na primeira edição da Missão Univida na Amazônia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho